O jogo não de um lugar. O campo deles vai se preocupar com a sobra lá, porque você vai botar os dois em cima do zagueiro e deixa com a bola, porque ele vai ter que puxar o volante. Se não puxar, a primeira escapada ele vai tomar. Cara, se vocês quiserem lembrar as duas melhores atuações do Flamengo com esse imbecil, Botafogo e quem? E Grêmio. Tá, atenção. Cinco segundos. Você que se liga na Globo, nós estamos de volta. Maracanã, imagina do alto, Domingão de Gala no Rio de Janeiro, Maraca notado, decisão da Copa do Brasil. Por enquanto, um para o São Paulo, zero para o Flamengo. Então a gente vai fazer o seguinte, o primeiro gol da decisão, marcado pelo Caleri, a gente vai mostrar o gol e reações. Por esse país inteiro, já que essa é a Copa do Brasil. O Brasil, a nossa competição mais democrática do país. E daqui a pouco nós voltamos, vai ter análise do Roger e do Ricardinho, nesse primeiro tempo, de um para o São Paulo, zero para o Flamengo. Futebol na Globo, aqui é decisão e a emoção. Ele que falou, eu falei antes que tem delay, entendeu? Tem delay. Ele que falou, ele que falou. O Magírito me quebrou. O Macapá não tinha nenhum São Paulino. Chance zero. Quarta-feira, cara. O que foi aquilo? Quarta-feira, tem que ter se demitido quarta-feira. O Roger tira o coisinho do bolso, é do Fasano. Minha mulher chegou agora há pouco, nem sei como é que está a situação lá. Amigos, o lateral esquerdo foi para a seleção brasileira, desde o São Paulo chegou, não joga. Tá bom, o Ayrton Lucas hoje é o corpo morto. É verdade, é verdade. É verdade. E o que ele tem de melhor, que é o apoio, é a chegada. O Roger Chincalera adora no pegou no campo. É sério, ele tem problema de ver o jogo, de entender o que ele tem na mão. É inacreditável isso, cara. E o desperdício, né, Eric? Que é, né? Imagina. Escute. Eu não sei, realmente. Cara, isso é problema cognitivo mesmo, cara. Sério, cara? Só pode ser, gente. Tem um defeito aí, tem um negócio errado aí. Bom, o time, ele podia fazer a mesma escalação do Botafogo, que jogou bem há 15 dias. Ele não consegue repetir, deve ser algum toque dele. Eu também, eu acho que isso é superstição ou toque mesmo. É toque, só pode ser. A palavra é essa, é superstição, cara. Não, deve ser toque, é pior superstição. A superstição é você manter o que dá certo. Ele teria mantido certo. É, mas é uma superstição, porque só ele. Eu acho que é toque, cara. Ele não deve repetir meia, cueca, nada na vida. Caralho. Conseguiu, que legal. O que que o Fabrício falou na agregada? Conseguiu. Nonlin. Não, não, não. Não, não. Obrigado.